de Castelo Branco. É possível reduzir a despesa pública sem mexer no Estado Social, é o que garante o ex-reitor da Universidade Católica, Braga da Cruz, que dá como exemplo as propinas dos estudantes estrangeiros que estão em Portugal. Eu tenho muita dificuldade em compreender como é que num momento destes o contribuinte português tem que suportar milhares de estudantes estrangeiros a estudar em Portugal. Nós temos vários milhares de brasileiros neste momento nas universidades portuguesas que estão a pagar a mesma propina que paga um estudante nacional, o diferencial entre o custo médio no ensino superior de acordo com a CDE são 7 mil e tal euros, a propina anda em média à volta dos mil, o que quer dizer que o horário público paga há milhares de brasileiros 6 mil euros por ano para frequentarem as universidades portuguesas. Braga da Cruz, no programa Conversas Cruzadas, para ouvir mais logo aqui na Renascença, a partir do meio-dia, um outro tema em debate no programa será o aumento do salário mínimo nacional. Agora na Renascença, António Freire.